Está em andamento na Câmara Municipal de Curitiba um projeto que prevê a possibilidade de criar tarifas diferenciadas no transporte coletivo. A ideia é incentivar o uso dos ônibus com isso. Entenda como, na tela. Das 8 às 11 da manhã, das 2 às 5 da tarde e depois das 8 da noite. Estes horários não são considerados de pico, ou seja, o número de usuários é menor. E é justamente nestes períodos que a Prefeitura pretende implantar tarifas diferenciadas para incentivar o cidadão a deixar o carro em casa e circular de ônibus. Nós podemos criar uma tarifa para o dia de uso sem limite de embarques, para a semana de uso sem limite de embarques e para o mês também sem limite de embarques. Então, flexibiliza um sistema que hoje é engessado. Nós precisamos avançar, ficar atentos à necessidade da população que mudou, nós não utilizamos mais os meios de transporte como era há 10 anos atrás, então precisamos evoluir nesse sentido também. A proposta que autoriza a Prefeitura a fixar os critérios por decreto chegou na Câmara Municipal de Curitiba na semana passada e está sendo analisada pela Procuradoria da Casa. Depois, o projeto vai passar pelas comissões e deverá ser votado no plenário no segundo semestre. Se você quiser trazer as pessoas para dentro do transporte público, você tem que ter um atrativo. O atrativo seria, nos horários onde não tem pico, fazer com que essa tarifa seja reduzida. Então, nós estamos tentando trabalhar esse conceito para que o transporte público da cidade se torne atrativo. A ideia, é claro, é chamar a gente para dentro do sistema de transporte coletivo, que já conta com ônibus novos, frota renovada e as inovações que vêm chegando, a possibilidade de pagamento e recarga através dos aplicativos que já estão à disposição e dos tótens que vão ser instalados a partir de agora. Bom, a Prefeitura de Curitiba não está inventando a roda. Pelo contrário, isso daqui ainda é bastante conservador perto do que a gente vê por aí. As propostas, por exemplo, de passe único não avançam na Câmara Municipal. Parece que nisso não há interesse. Mas isso que acontece aqui já está em diversas outras capitais e em cidades do mundo todo. Ou seja, eu vi muitos comentários de pessoas que parecem que têm uma certa ignorância ou querem criticar a todo momento os projetos da Prefeitura, dizendo que quem tem menos dinheiro não pode escolher o horário que entra no trabalho. Não é isso. Se você realmente tem que pegar o ônibus para chegar às 8 horas da manhã, horário de pico, o patrão vai ter que pagar a tarifa elevada. Agora, se houver essa possibilidade de você sair um pouco mais tarde, você contribui com o transporte coletivo, ou seja, não sai no horário de pico, utiliza um horário alternativo e ainda é beneficiado, porque o teu valor de pagamento da passagem vai ser um pouco menor. E com isso também incentiva a utilizar. Eu não venho para a Band de ônibus porque não vale a pena, porque a passagem acaba saindo mais cara, já que eu já tenho o carro. Porém, se fosse realmente mais barata no horário que eu poderia vir aqui para a Band, que não é, por exemplo, horário de pico, eu faria sim essa opção pelo transporte coletivo. Não se estressa, vem tranquilo, saio da frente da minha casa e paro aqui, na frente da Band. Então é preciso realmente ter inteligência no transporte público, é preciso pensar individualmente como a tarifa do transporte coletivo pode atrair as pessoas e não afastar como está acontecendo hoje.